Abertura Aretura A construção das paredes A construir os brinquedos de dentro da sala E também contribuir para a formação das crianças Carmo em comum eles fazem sempre Trecemente uma uponte entre a escola e a Estado E horas a gente vai um pouquinho pra lá E as horas eles vêm um pouquinho diviner E aí a gente faz essa ettuva mudança Os pais da minha sala A gente está construindo um prédio, daí a gente tem contigo agora, e os pais da minha sala tiveram uma iniciativa, né? Uma mãe falou assim, gente, a gente tem que colocar a mão no coração, mas também tem que colocar a mão no bolso, né? E aí eles fizeram uma campanha que está acontecendo agora aqui no casar, mesmo, que é contra o tijolinho do seu filho, que é o tijolinho que constrói a escola, que o seu filho vai estar todos os dias. E tem muitas iniciativas, todas são bem atolidas. Acho que isso é uma grande diferença.